Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. É gente, semana começando e essa segunda-feira já promete chuva aqui pra Três Lagoas e região, viu? Hoje o dia começou na casa dos 22 graus e a máxima será de 28 graus. Uma temperatura agradável, né? Quando comparamos com o calor normal do dia a dia, né gente? E olha só, a chuva pode chegar pra nós a qualquer momento. Então já sabe, né? Guarda chuva na bolsa, capa de chuva também. Então bora saber como que fica aí a previsão do tempo pra essa semana. Na verdade pra terça-feira. Três Lagoas então tem máxima de 31 graus amanhã, podendo chover a qualquer momento. Brasilândia também tem chuva marcada, máxima 31 graus. Água clara, desculpa, 32 graus. Água clara sempre aí ganhando no calor, né? Vamos agora então pra aparecida do tabuado, que lá tem sol com algumas nuvens, viu gente? E a máxima lá é de 28 graus. Paranaíba, 29 graus. Inocência também, 29 graus. É sol aqui, chuva ali. O que será que essa semana vai ter mais? Sol ou chuva? Israel, você tá preparado?